O primeiro processo da produção veio com a escolha das toadas, que foi direcionada pela Comissão de Arte, depois de escolher o tema, Nós, o Povo. E foram selecionados 23 toadas. 23 toadas, nas quais tem as toadas direcionadas para a Arena e as toadas de Galera. O Garantido, esse ano, vem bastante forte, a gente diz assim, tanto na Arena, que são as toadas de Ritual, linda, figurativa, tribal, e também as toadas de Galera, porque o Garantido vem muito forte nessa questão de paixão das toadas que fazem. A própria torcida vem pedindo muito há dois anos, vem pedindo bastante que as toadas dos compositores viessem a resgatar aquela força que a galera está esperando para o festival. E esse é um grande, a gente diz assim, o trunco das toadas do Garantido, esse ano, são as toadas de Galera. E a Galera vai vir para arrebentar esse ano com essa produção de 2019. A gente está em total harmonia com mais três produtores, com o Valdeno Filho, a Alde Oliveira e o Enéas Dias. A gente está tendo uma preocupação muito assim, para deixar o CD, não só, digamos, para a Arena, um CD voltado para a Galera, um CD bastante assim, para cima, com vibração, um CD com alma, a gente diz, né? E a preocupação maior em termos de arranjos, assim, são as toadas de lendas, rituais e tribais, e temáticas também, onde a gente está... Agora, o que a gente também, a galera pode esperar do CD, é um CD bastante, assim, limpo. Assim, você vai ouvir todos os instrumentos nesse CD, um CD sem ser muito poluído. Um CD para se ouvir e brincar realmente de boi. Um CD com 100% da toada, da essência da toada de boi bumbá. Lembrando também, para completar, da parte, digamos assim, a parte de violino, cello e parte nordestina também, triângulos, a bumba, a própria sanfona, né? Que é um instrumento que representa muito a parte nordestina, vai deixar esse CD também miscigenado. Rainha, rainha, rainha. Felicidade muito grande estar de volta ao Garantido. O boi que me deu a primeira oportunidade de estar numa arena, e hoje a felicidade de ter já um know-how de todo esse tempo em festivais, e poder participar mais uma vez do nosso boi vermelho e branco, Boi da Baixa. E já começo tendo uma grande participação fazendo o backing vocal do nosso CD, e em seguida devo gravar, fazer umas participações também em algumas toadas. Não sabemos ainda quantas, mas não deve ser muito. É uma forma do Edilson chegando devagar, mas assim com muita satisfação, muito prazer. um CD que tá muito bom, tem toadas assim, que foram escolhidas na felicidade dos compositores, fizeram com certeza um grande repertório, e o que vai incidir numa grande apresentação do Bumbá Garantido na Arena, com certeza. Música